Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Mãe e filho unidos no crime, Maria Valdinete Veras de trinta e oito anos e o filho de iniciais HGS de dezesseis, foram flagrados comercializando crack e maconha no bairro Cidade Nova em Timor. O menor já tem várias passagens por roubo, tráfico e homicídio. Já esteve internado em São Luís no Maranhão. Na mesma operação a polícia prendeu Heraldo Rodrigues de Andrade de trinta e oito anos. Heraldo já tem condenação de vinte anos por roubo e homicídio e agora foi preso com droga, rádios comunicadores e dinheiro. Maria Valdinete, o filho adolescente de dezesseis anos e Heraldo estavam sendo investigados há pelo menos três meses pela SENARC especializada que combate o tráfico de drogas no município de Timor. As prisões aconteceram na Cidade Nova por determinação da justiça. Drogas, rádios comunicadores, celulares e outros objetos apreendidos. Delegado Ricardo Erlon é o titular. Foi um trabalho que vem sendo desenvolvido há uns três meses mais ou menos. Levantamentos nessa região do Bairro Cidade Nova, né? Já ali próximo do Parque Alvorada. Havia muita reclamação, muitas ligações, muitas denúncias da população, tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil e nós começamos a fazer esse levantamento, né? Pedimos os mandatos de busca e ontem nós realizamos essa operação. Aqui com o pessoal da SENARC, o nosso pessoal, homicídios, primeiro DP, né? O pessoal da polícia militar, força tática, reservado também da PM que nos deu o apoio aqui, o pessoal do 11º Batalhão, porque lá eram quatro alvos, né? Para se fazer o trabalho. Então foram presos o Heraldo, né? O Heraldo, ele está em livramento condicional por prática de homicídio e roubo condenado há quase 20 anos já. Ele vai todos os meses no fórum assinar, né? A situação dele de livramento condicional e mesmo nessa situação praticava o tráfico, né? O Heraldo era um dos principais cabeças lá do tráfico nessa região. Ontem ele foi surpreendido, né? Foram encontrados mais de 70 invólucros de maconha, foram encontrados esses dois rádios HTs, esses rádios ele utilizava para se comunicar, né? Nessa região existe a figura do olheiro. O olheiro é aquele indivíduo que está próximo, né? E está observando quem entra, quem sai, se chega um carro diferente, se chega uma moto diferente. Então o HT ele serve para isso. Na mesma operação foi presa também a senhora Valdinete, né? A Valdinete também já vinha sendo levantada pela polícia, ela trabalhando com o filho dela no tráfico, né? O garoto, esse adolescente aí que é perigosíssimo, autor de vários assaltos, homicídio, inclusive na casa deles lá foi encontrada essa balaclava, que é esse capuz que ele usa para fazer os assaltos. Com passagem em São Luís já? Passagem, ele chegou da FUNAC, a FUNAC no Maranhão é como se fosse o 100 aqui em Teresina, ele chegou há pouco tempo, né? Ano passado ele praticou um homicídio, foi preso por tráfico e foi preso por roubo, né? Então a mãe dele, além de praticar o tráfico, ela incita o garoto que é filho dela a praticar e pratica com ele, tanto é que ela também foi presa por corrupção de menores, né? Então esse trabalho foi na realidade desencadeado ontem, mas já vem sendo, os levantamentos já vem há aproximadamente 90 dias, né? Trabalho em conjunto, polícia civil, polícia militar naquela região, o pessoal já esperava bastante a, a, essa operação já esperava muitos dias, né? Esse tráfico lá causava um incômodo muito grande. Então foi uma operação exitosa, né? Então estão o Heraldo, a dona Valdinete e o garoto à disposição do judiciário.